A gente está aqui no município de portada aqui do Sebastião, que o apedido é Marcelo do Cavalo Marinho, patrimônio físico de Pernambuco e uma das figuras mais queridas da cultura pernambucana. Está aqui, dando uns extremelinhos aqui, a Albina que nos trouxe aqui para conhecer não só o Maracatu, mas também o Cavalo Marinho, que infelizmente, com falta de atenção das autoridades, a gente hoje praticamente no Estado não existe mais. Mas está de parabéns aí, viu Marcelo? Continue aí nessa luta. Eu sou de Macaparana, conhece? É isso. Embola, embola, hein? 50 ninguém na casa, 60 oxigelas, 70 portas e janelas, 80 ripi amarras, 90 bateu barro com o seu todo dentro. Quando eu vinha de viagem, pisei na cova de boia, pisei na ponte, na baixa, no caminho de 25 joias, no caminho da gurita, então eu acabei de morrer com o meu. Na mata de Salamon, a casa veio com o fogo, a casa veio com o cunhete, o miolo do limbal. Aí a gente encontrou um moço que o nexou e enxugou no rosto e o dono da pagadinha. O céu quando sai errei, a meia-dia é a moigada, a tarefa falecida, a noite até que está. Quando Deus era menino, que trabalhava em cruzeiro, na frente desse madeiro, vamos louvar o divino, por ser um que está tão fino, O nosso vindo é tornou, o nosso centro de futebol sempre vinha correndo. Olhei para o centro e vinha na Santa Paz. O centro do Rio de Zareto, nós vinhamos também. Obrigada. Obrigado.